Boa tarde a todos, cumprimento as senhoras e os senhores conselheiros, cumprimento o doutor Alberto Balazeiro chefe do Ministério Público do Trabalho e cumprimento duplamente também pela indicação ao cargo de ministro do Tribunal Superior do Trabalho seja desde já bem-vindo, cumprimento o doutor Luiz Antônio Cullucci presidente da ANAMATRA cumprimento os advogados e os nossos servidores aqui na pessoa da doutora Carolina Ferreira e peço a proteção de Deus para os nossos trabalhos declaro aberta a quinta sessão ordinária do Conselho telepresencial do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e desde logo eu dou início a cerimônia de posse dos excelentíssimos desembargadores Brasilino Santos Ramos que é o presidente do Tribunal Regional do Trabalho da décima região e da desembargadora Maria Cesarineide de Sousa Lima presidente do Tribunal Regional do Trabalho da décima quarta região suas excelências serão agora empossados como membros titulares do Conselho Superior da Justiça do Trabalho agradeço pela vinda de suas excelências ao Conselho desejo boas-vindas em nome de todos os integrantes deste Conselho e desejando que aqui certamente darão efetiva e relevante contribuição desejando que sejam felizes neste período que hoje inicia convido o excelentíssimo desembargador e presidente do Tribunal da décima região Brasilino Santos Ramos para prestar o compromisso de posse como membro titular do Conselho Superior da Justiça do Trabalho representando a região centro-oeste e em sequência ao compromisso de posse a secretária-geral do Conselho lerá o respectivo termo de posse desembargador conselheiro Brasilino desembargador e presidente Brasilino eu lhe transfiro a palavra para prestar o compromisso muito obrigado ministra Maria Cristina Peduzzi saúdo e desejo uma boa tarde a todas e todos prometo desempenhar fielmente os deveres do cargo de membro do Conselho Superior da Justiça do Trabalho cumprindo e fazendo cumprir a Constituição e as leis da República termo de posse do excelentíssimo senhor desembargador Brasilino Santos Ramos como membro titular do Conselho Superior da Justiça do Trabalho representando a região centro-oeste aos 25 dias do mês de junho do ano de 2021 sob a presidência da excelentíssima senhora ministra Maria Cristina Eriguaio Peduzzi tomou posse e entrou em exercício como membro titular do Conselho Superior da Justiça do Trabalho representando a região centro-oeste o excelentíssimo senhor desembargador Brasilino Santos Ramos presidente do Tribunal Regional do Trabalho da décima região eleito nos termos do artigo segundo inciso terceiro e parágrafo sexto do regimento interno deste conselho e nomeado mediante o ato CSJT-GPSG número 51 de 31 de maio de 2021 e para constar eu Carolina da Silva Ferreira secretária-geral do Conselho Superior da Justiça do Trabalho de ordem do excelentíssimo ministro-presidente mandei lavrar o presente termo que vai assinado pela presidente pelo empossado por meio eletrônico declaro o excelentíssimo desembargador brasileiro Santos Ramos empossado no cargo de conselheiro seja bem-vindo e convido em sequência a excelentíssima desembargadora bom, palmas para o nosso novo membro convido em sequência a excelentíssima desembargadora Maria Cesarimede de Sousa Lima para prestar o compromisso de posse como membro titular do Conselho Superior da Justiça do Trabalho representando a região norte e em sequência a secretária-geral do conselho que faça a leitura do termo de posse desembargadora Maria Cesarimede Muito obrigada senhora presidente que eu pergunto a todos na sua pessoa prometo desempenhar fielmente os deveres do cargo de membro do Conselho Superior da Justiça do Trabalho cumprindo e fazendo cumprir a Constituição e as leis da República Termo de posse da excelentíssima senhora desembargadora Maria Cesarimede de Sousa Lima como membro titular do Conselho Superior da Justiça do Trabalho representando a região norte aos 25 dias do mês de junho do ano de 2021 sob a presidência da excelentíssima senhora ministra Maria Cristina Rigoyen Peduzzi tomou posse e entrou em exercício como membro titular do Conselho Superior da Justiça do Trabalho representando a região norte a excelentíssima senhora desembargadora Maria Cesarimede de Sousa Lima presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região eleita nos termos do artigo 2º e 13º parágrafo 6º do Regimento Interno deste Conselho e nomeada mediante o ato CSJTGP SG nº 52 de 31 de maio de 2021 e para constar eu Carolina da Silva Ferreira secretária-geral do Conselho Superior da Justiça do Trabalho de ordem da excelentíssima ministra-presidente mandei lavrar o presente termo que vai assinado pela presidente e pela empossada por meio eletrônico declaro a excelentíssima desembargadora Maria Cesarimede de Sousa Lima empossada no cargo de conselheira seja bem-vinda saúde e sucesso parabéns outros registros eu farei posteriormente porque o ministro Vieira de Vela terá de se afastar daqui a um período e durante o período para atender a um compromisso institucional então vou logo após submeter aqui que submeto a aprovação do plenário a ata referente a sessão ordinária a quarta telepresencial 2021 realizada no dia 21 de maio deste ano não havendo divergência doa por aprovada e peço que seja pregoada desde logo para que estejamos aqui a ministra anuncio que a ministra Kátia Arruda também por uma questão impeditiva não comparecerá a esta sessão e vamos então chamar pregão do processo número 3 da pauta o ato normativo 1401 para julgamento processo CSJT ato normativo 1401 77 2021 590 0000 interessado conselho superior da justiça do trabalho assunto proposta de resolução que dispõe sobre a padronização da estrutura organizacional e de pessoal e sobre a distribuição da força de trabalho nos órgãos da justiça do trabalho de primeiro e segundo graus e revoga a resolução CSJT número 63 de 2010 todos os conselheiros tiveram acesso à minuta da resolução que dispõe como aqui já anunciado sobre a estrutura sobre a reestruturação administrativa organizacional e de pessoal e distribuição da força de trabalho nos órgãos da justiça do trabalho de primeiro e segundo graus e revoga a anterior resolução número 63 de 2010 deste conselho superior da justiça do trabalho eu submeto a a consideração dos conselheiros senhora presidente por gentileza pois não doutor Colucci nós gostaríamos de reiterar o nosso pedido de adiamento presidente já formulado entendendo que ainda há pontos que não estão devidamente maduros prontos para serem para serem julgados a mudança que o conselho está propondo para toda a justiça do trabalho é muito significativa muito grande a Anamatra pondera novamente e antes eu perdoe-me presidente quero saudar saudar todos os senhores e as senhoras conselheiros conselheiras os novos conselheiros sejam bem-vindos o procurador doutor balezeiro sucesso na função futura de ministro e enfim nós estamos aqui reiterando presidente esse pedido por exemplo o artigo 22 nós não sabemos ao certo qual é a redação do artigo 22 na verdade não não sabemos nós trabalhamos sempre Anamatra no sentido de que deveria se observar o patamar de mil processos mil casos depois e sugerimos no ofício encaminhado a vossa excelência e eu preciso também fazer justiça a vossa excelência e ao conselho porque fomos ouvidos houve um espaço democrático para que nós pudéssemos nos manifestar isso é de fato importante mas esse tema não ficou não ficou amadurecido entre outros entre outros então nossa sugestão de mil processos para a fixação dos juízes essa é uma luta uma conquista antiga da magistratura quanto mais juízes fixados melhor para os tribunais questões de pagamento de diárias melhor para os magistrados que terão a tranquilidade de ficar fixados numa determinada vara na sua vara né e isso é de fato é essencial né nós podemos né é houve essa sugestão nossa porque a proposta inicial era mil e quinhentos processos presidente nós trabalhamos pedimos enfim fundamentamos para cair para mil depois houve uma sugestão que veio nada do próprio CSJP é sugerindo é a reserva técnica o critério apenas da reserva técnica é e por fim a informação já nesta semana de que aquela ideia da reserva técnica não não prevaleceu e retornou a ao patamar de mil e quinhentos processos então a gente nós estamos realmente sem saber gostaria de fazer essa essa ponderação a vossa excelência é os sindicatos também tem interesse no adiamento eu tenho certeza que o próprio Polio Precorp também pensa dessa forma e nós não estamos aqui presidente propondo e sugerindo procrastinação não não estamos estamos realmente sugerindo que haja essa oportunidade desse debate mais amplo inclusive com os integrantes do conselho por sinal fomos também muito bem recebidos por todos essa semana mas também não tínhamos o texto oficial para concluir o nosso trabalho então em resumo presidente eu sei que o tempo está escasso nós precisamos já foi aqui já houve essa justificativa mas a gente gostaríamos muito que ficasse registrado esse nosso requerimento esse nosso pedido né e se ainda for o caso de se votar hoje ou que pelo menos que seja suprimido o artigo 22 porque o artigo 22 presidente a questão da fixação já está muito bem resolvida nos tribunais os tribunais se acertam e resolvem entre si essa questão o problema de levantarmos e elevarmos para 1.500 processos vai impedir a fixação são pouquíssimas as varas e acho que há aqui presidente uma confusão da fixação com o pagamento da GECJ que são coisas completamente diferentes então nós fazemos esse pedido peço vêmia vossa excelência conheço sem compromisso da senhora da responsabilidade como presidente é muito grande mas não vemos dificuldade de uma vista coletiva tudo ser resolvido no mês de agosto não vai prejudicar o sabendo não vai prejudicar a nomeação dos servidores e nós podemos apresentar um regramento a justiça do trabalho ao TST aos tribunais e aos magistrados e magistradas do trabalho e porque não a toda a sociedade ainda mais aperfeiçoada ainda mais adequada para os tempos que estamos vivendo de pandemia de mudança de mundo digital de audiências telepresenciais e assim por diante certamente presidente certamente nós teremos ao fim da pandemia um grande aumento de ações por tudo o que está acontecendo então presidente eu agradeço muito essa oportunidade que vossa excelência me concede e para que registrar e que haja ainda tempo desta consideração ou desse pedido para nós apreciarmos oportunamente essa resolução muito obrigado presidente ministro Vieira de Mello deseja se manifestar pois não ministro eu lhe conselho a palavra muito obrigado primeiro eu gostaria de cumprimentar os nossos novos conselheiros conselheiro Brasilino Ramos conselheira nossa Maria Cesarineide do Tribunal da décima quarta sejam muito bem-vindos e contem conosco nessa parceria e no trabalho daqui adiante cumprimento o nosso indicado ministro que pela primeira vez o vejo aqui pessoalmente ansioso para que chegue logo para distribuir os processos para vossa excelência no âmbito da STI 2 mas aguardaremos o trâmite legal que espero seja breve com relação ao ato presidente especialmente o artigo 22 eu queria tranquilizar um pouquinho o nosso presidente da Anamatra o doutor Colucci de fato esse processo de reestruturação já tramita há mais de ano aqui no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho foram feitas muitas reuniões e o encaminhamento em regra geral atingiu o seu ápice nesses momentos residuais sobre a administração da ministra Pedro o ponto que ficou sobejou e que gerou uma grande controvérsia foi de fato o artigo 22 onde nós tínhamos um paradoxo entre a fixação e entre o interesse público da administração na condução da movimentação dos magistrados portanto ouvindo a Anamatra todos nós e os servidores que estiveram conosco nós por proposição de uma redação conjunta dos ministros do ministro Augusto com anuência me parece de todos nós nós chegamos a um desiderato um desiderato que atende a ambas as necessidades então o caput do artigo da nova redação ficaria nas varas do trabalho com movimentação anual superior a 1500 processos distribuído poderá ser fixado um juiz substituto parágrafo único a designação do juiz substituto está condicionada a movimentação processual e quando não se enquadrar na hipótese prevista no caput atenderá critério da administração do tribunal realizando-se mediante decisão motivada do corregedor regional ou ato normativo do tribunal regional respeitado o interesse público ou seja nessas circunstâncias as situações pretéritas que o dominante presidente manifestou estão todas elas preservadas todas totalmente preservadas e com isso os juízes poderão ter segundo o artigo 41 também da reestruturação respeitada sua autonomia a possibilidade de fazer essas movimentações assim não se agradou tanto a um nem a outro mas a ambos foram prestigiados com essa solução e com isso nós atingiríamos o resultado para efeito de aprovação do ato que foi o único artigo que suscitou maiores indagações de todos nós então presidente com essa manifestação eu acho que nós atendemos ao interesse de todos sem deixar de lado o interesse público porque os tribunais poderão segundo o parágrafo único mediante decisão motivada o ato normativo respeitar o interesse público atender as situações ainda que não estejam de acordo com o capítulo com isso eu também encareço a aprovação e acho que a magistratura também foi contemplada mas também o interesse público repito então muito obrigado a essa minha intervenção eu indefiro o pedido da Ana Matra de adiamento porque essa é uma questão que exige uma resposta imediata é um trabalho todos sabemos que já teve início há mais de ano e a resolução 63 ela está mais do que defasada não é não apenas pela enfim compatibilidade com a resolução 219 do CNJ mas também pelo fato de que nós vimos na nossa realidade no nosso cotidiano até muitas vezes tendo que inobservar alguns dispositivos ajustando-os às novas necessidades e premências então é muito importante que esta atualização normativa ocorra com a brevidade que é necessária e sem qualquer assodamento em razão de ser um trabalho que já vem sendo efetivado há bastante tempo e sobretudo porque foram ouvidos todos os interessados o colégio de presidentes a Ana Matra as federações de servidores e foi uma questão que vem sendo bem debatida e essas proposições que foram feitas foram devidamente analisadas inclusive com acolhimento de sugestões e enfim o trabalho colaborativo se efetivou e neste momento é importante que nós julguemos a questão para definir por meio de um novo ato normativo novas condições que na medida do possível estão sendo ajustadas e renovadas e disciplinadas nos moldes e eu não posso deixar aqui de agradecer a todos que colaboraram e em especial os conselheiros do Conselho Superior da Justiça e Trabalho e o corpo de acesso dos servidores e juízes que nos auxiliaram nessa enfim nessa composição normativa e agradeço aqui em especial ao ministro Vieira de Mello e ao ministro Aloysio Corrêa da Veiga que desempenharam aqui decisivo papel nesta digamos esse amadurecimento que resulta nesta nesta minuta que está sendo posta a aprovação eu peço eu peço ao ministro apenas concedo a palavra para o ministro Aloysio Corrêa da Veiga apenas para que sua excelência também possa aqui brevemente mas ele teve uma participação tão importante a corrigedoria nesta nossa elaboração normativa que eu transfiro a palavra ao ministro Aloysio para breves considerações mas relevantes e imprescindíveis e logo doutora Carolina por favor leia a redação o ministro Vieira de Mello acho que já leu não será necessário mas logo já passaremos a votação então doutora Calúcio essas são as razões pelas quais lamento mas devo indeferir como o fiz a pretensão de adiamento ministro Aloysio obrigado obrigado presidente é só para de fato dizer que os conselheiros todos são assim de uma atuação fantástica eu estou junto com todo mundo nós estamos juntos no processo e claro é uma decisão nossa de todos com o brilhantismo de cada um eu só sou um mero carregador de pasta como corredor não é mesmo corredor é fogo é uma atividade altamente invejável mas nós estamos todos juntos nesse mesmo processo e o ideal é isso conseguir o melhor de todos os conselheiros conselheiros ministros conselheiros embragadores o conselho de fato é o é o que representa exatamente o o pensamento médio então isso foi uma coisa fantástica trabalhar junto com todos obrigado obrigado ministro Luiz eu submeto a votação portanto a minuta e o voto com o ajuste do artigo 22 que foi já lido na sua nova redação pelo conselheiro Vieira de Mello e filho e submeto a aprovação a divergência e está a pela ordem pois não conselheiro brasileiro brasileiro eu diante inclusive daquilo que já foi explicitado muito bem pelo ministro Vieira de Mello eu não tenho divergência eu apenas gostaria de registrar minhas ressalvas parciais mas que não prejudicam o meu voto do texto da resolução muito obrigado obrigado então está aprovada né presidente Augusto César conselheiro Augusto César também é breve eu quero dizer que seguer estaria legitimado a cogitar de algum adiamento porque a minha última oportunidade está presente superior participando dessa deliberação mas quero registrar presidente porque eu vi algumas mensagens no sentido de que os números e as fórmulas que teriam sido sugeridas para a equipe técnica que apresentou a proposta seriam números e fórmulas fantasiosos e me pareceu injusta essa observação e eu quero fazer esse registro tendo em vista que em setembro de 2019 o então presidente do Tribunal Superior do Trabalho o ministro Pedro Pereira designou uma comissão que foi por mim coordenada essa comissão tinha ela integrada pelo corregidor pelo corregidor geral por dois representantes dos tribunais regionais de trabalho como desembargadores mais dois juízes de primeiro grau a Ana Mátria tinha dois representantes a diretação geral do tribunal secretaria-geral do tribunal também vários setores eram representados parte da iniciativa do tribunal houve um mapeamento da justiça do trabalho não foi uma conclusão irrefletida irresponsável muito pelo contrário nós tentamos compreender qual a interferência qual a repercussão que mudanças de ordem tecnológica mudanças que dizem respeito a novas divisões a novas formas de organização do trabalho em que isso interferia entregar esse trabalho pronto e vossa excelência em bom tempo não obstante a pandemia designou essa equipe técnica eu quero dizer que não tive mesmo a condição pessoal de examinar não obstante a deferência de vossa excelência de me passar essa minuta final mas foi uma semana complicada por assuntos familiares mas eu percebi que a representação de servidores a representação de magistrados e por último hoje nós tentamos equacionar um pleito que nos parecia legítimo da Anamatra que era o pleito de como disse há pouco o ministro Vila de Melo Filho manter preservar com as corrigidorias regionais essa atribuição maior que é de definir a fixação ou designação temporária sendo o caso dos juízes substitutos então estou confortável por entender que esse processo foi um processo em que se estabeleceu diálogo comunicação interação com os vários setores da justiça do trabalho se nós não entregamos um documento hoje um ato uma resolução eventualmente perfeita porque a perfeição não existe em todos os setores da nossa vida da nossa existência nós fizemos pelo menos ao que me parece o melhor possível então eu voto favoravelmente a resolução nos termos em que ela está sendo proposta então eu proclamo que senhor presidente perdão perdão eu vou ter que sair presidente eu vou ter que sair peço licença para poder retornar o mais breve possível boa sorte ministro obrigado obrigado até já conselheiro José Roberto muito rapidamente também em primeiro lugar eu quero também reiterar tudo aquilo que já foi dito pelos que não perceberam mas também cumprimentar além de todos os que já foram mencionados merecidamente também cumprimentar o ministro Augusto César de Carvalho que foi presidiu a comissão designada pelo ilustre presidente Pri Pereira anterior a vossa excelência para conduzir esses trabalhos e produzindo uma norma discutida amplamente discutida e com resultado que me parece satisfatório pode não ser o ideal mas é bastante satisfatório e com relação ao ponto específico os ministros Vieira de Mello e Augusto César já se alientaram e a redação que foi produzida realmente preserva as normatizações já existentes em cada tribunal regional é importante transmitir essa mensagem de tranquilidade aos senhores magistrados no sentido de que as situações hoje praticadas pelos tribunais regionais nessa matéria e através de normas locais no exercício da competência constitucional atribuída aos tribunais a cada um dos tribunais estão em princípio preservadas e também o artigo 41 da nossa resolução ele é muito claro no sentido de que o plenário do Conselho Superior da Justiça do Trabalho poderá a requerimento do tribunal flexibilizar as regras previstas nesta resolução quando entender justificado pelas circunstâncias ou especificidades locais e o parágrafo único ainda acrescenta que o requerimento poderá ser apresentado em decorrência de acordo entabulado no âmbito do tribunal regional do trabalho então me parece que essas duas normas combinadas permitem evitar qualquer maior distorção na aplicação dessa regra que me parece salutar e que realmente atende ao interesse público então meu voto também é favorável no sentido da resolução muito obrigado então eu proclamo que o Conselho por unanimidade com ressalva de entendimento parcial do conselheiro brasileiro Ramos aprovou a proposta de resolução que dispõe sobre a padronização da estrutura organizacional e de pessoal e sobre a distribuição da força de trabalho nos órgãos da justiça do trabalho de primeiro e segundo graus e que revoga a resolução CSJT número 63 de 2010 eu em sequência eu estava superado este esta votação eu vou até continuar fazendo aqui dois registros que em homenagem ao tempo que do ministro Vieira de Mello não fiz mas eu quero registrar que no próximo dia 22 de agosto encerrar-se-á o período de atuação neste conselho dos ministros conselheiros Augusto César Leite de Carvalho e José Roberto Freire Pimenta e da excelentíssima desembargadora e conselheira Ana Paula Talceda Branco Suas excelências encerram os perspectivos mandados como membros titulares deste conselho superior da justiça do trabalho e na condição de presidente e em nome portanto de todos os colegas e de todos os integrantes do conselho quer conselheiros quer integrantes do corpo administrativo eu agradeço a eficiente competente brilhante participação dos três colegas no período que aqui exerceram o seu mandato e agradecendo e desejando que sempre tenham na sua vida profissional todos jovens e provavelmente voltarão ainda este conselho em outras condições que tenham sempre muita saúde muito sucesso e a proteção de Deus e ainda complemento com outro registro desejando e não a conselheira Ana Paula que aniversaria no dia 11 de julho também saúde felicidade continuar de sucesso e ao excelentíssimo juiz Luiz Antônio Colucci presidente da Anamatra que aniversaria no dia 15 de julho também os mesmos votos e o caloroso abraço pedindo a Deus que sempre também proteja com saúde felicidade e continuado sucesso e faculto a palavra se desejarem que eu também não fiz no momento da abertura aos conselheiros se desejarem fazer alguma comunicação não havendo eu vamos passar então a nossa pauta e o primeiro temos antes da de outra matéria que comporta exame de ato normativo conversão e resolução nós temos um despacho para referendo ao pregão doutora relator ministro conselheiro Aloysio Corrêa da Venda procedimento de controle administrativo 1302 10 2021 requerente ordem dos advogados do Brasil subseção de Araucária Paraná requerido Tribunal Regional de Trabalho da nona região pedido de medida eliminar suspensão dos efeitos da resolução administrativa TRT 9 número 48 de 2021 remanejamento da segunda vara do trabalho de Araucária Paraná resolução CESJT número 63 2010 resolução CNJ número 184 de 2013 impedido excelentíssimo desembargador conselheiro Sérgio Murilo Rodrigues Lemos conselheiro Aluísio Corrêa da Veiga relator pois não presidente obrigado é um PCA requerente a ordem dos advogados do Brasil subseção de Araucária e o Tribunal Regional do Trabalho da nona região figura como requerido o tema é medida pedido de medida eliminar suspensão dos efeitos da resolução administrativa do TRT 9 número 48 2011 e remanejamento da segunda vara do trabalho de Araucária resolução CSJT 63 e resolução do CNJ 184 e em razão do pedido de eliminar e por não haver documentos para análise do pedido do AB requisitei informações ao TRT do exame desses documentos entendi pelo indeferimento da eliminar porque o Tribunal Pleno autorizou a criação e eu tenho que verificar mais então eu estou trazendo adreferendo esse indeferimento da eliminar para confirmação pelo plenário eu consulto se a divergência proclamo que por unanimidade foi referendada a eliminar o indeferimento perdão o indeferimento da eliminar nos termos do voto do ministro relator Obrigado Perdão Processo seguinte Ato normativo item 2 da pauta Ato normativo 1351 51 2021 Interessado Conselho Superior da Justiça do Trabalho O assunto proposta de alteração da resolução CSJT número 199 de 2017 que regulamenta as consignações em folha de pagamento dos magistrados servidores e beneficiários de pensão no âmbito da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus Eu submeto a votação não havendo divergência proclamo que foi acolhida pelo Conselho a unanimidade a proposta de alteração da resolução CSJT número 199 de 2017 que regulamenta então as consignações em folha de pagamento no âmbito da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus Nós temos duas vistas regimentais na sequência da pauta que ficarão para o final da sessão em razão de serem vistas que estão sob a que o vistor ser o ministro Vieira de Mello então os itens quatro e cinco ficarão para o final da sessão então vamos agora aos processos em sequência e aqueles dois que são da relatoria do ministro do conselheiro Vieira de Mello também serão julgados quando do retorno de sua excelência à sessão Pode aprevoar os seguintes doutora Carolina relator ministro conselheiro Augusto César Leite de Carvalho item oito da pauta consulta 3.951 79 2020 consulente tribunal regional do trabalho da décima terceira região interessado Paulo Henrique Tavares da Silva juiz do trabalho titular interessada associação dos magistrados da justiça do trabalho da décima terceira região amatra 13 o assunto pagamento da gratificação por exercício cumulativo de jurisdição de FJ titularidade de vara do trabalho em acumulação com encargo de presidente da comissão permanente de avaliação de documentos CEPAD na sessão realizada em 21 de maio de 2021 o processo foi retirado de pauta a pedido do excelentíssimo ministro conselheiro Augusto César Leite de Carvalho relator após ter votado no sentido de conhecer da consulta para no mérito respondê-la negativamente no sentido de não ser possível o pagamento da gratificação por exercício cumulativo de jurisdição a juiz titular de vara do trabalho que atua como presidente de comissão permanente de avaliação de documentos que tem atribuições administrativas e o excelentíssimo desembargador conselheiro em Nicanor de Araújo Lima consignar divergência no sentido de não conhecer da consulta não participaram do início do julgamento as excelentíssimas desembargadoras conselheiras Ana Paula Talceda Branco e Maria Cesarineide de Souza Lima o excelentíssimo desembargador conselheiro Brasilino Ramos não participa do julgamento tendo em vista que sucedeu o excelentíssimo desembargador Nicanor de Araújo Lima isso conselheiro Augusto César que é o relator que reformulou o voto pois é você tem a palavra eu quero saudar aproveitar para saudar agora a inserção pública os nossos dois novos conselheiros o conselheiro Brasilino a conselheira Cesar Maria Cesarineide é um prazer tê-los conosco quero dizer que eu faço embora esteja em processo de despedida mas entusiasmado com a presença de vossas excelências aqui no conselho quero saudar também o doutor Alberto Balazelo porque também é a primeira ocasião estamos já com sua excelência indicado para compor esta corte criando estímulos favoráveis aqui de boa recepção a sua excelência presidente como vossa excelência já adiantou também quero saudar o nosso presidente da Anamata o doutor Luiz Colucci que está conosco compondo a mesa como o Bolsonaro já antecipou eu reformulei o voto eu percebi que o voto discordante do conselheiro Nicanor tinha o endosso daqueles que estavam se manifestando e que me parecia mesmo com fundamentos persuasivos esse voto discordante o que se está a debater é a possibilidade de consulta quando o tribunal regional o presidente do tribunal regional no caso ele não submete a deliberação administrativa do próprio tribunal regional e já de pronto o tribunal antes de se manifestar já apresenta a consulta a esse conselho superior do seu trabalho eu trago vários precedentes né desses últimos anos em que esse conselho tem entendido que nesse caso não cabe a consulta que é necessário segundo a nossa norma regimental que haja uma primeira manifestação primeira deliberação da corte regional e portanto eu voto em consonância com aquilo que estava sendo preconizado pelo conselheiro Nicanor eu voto no sentido de não conhecer a consulta certo e então não não há divergência portanto agora entre os votos já proferidos eu consulto se há divergência então havendo proclamo que o conselho por unanimidade não conheceu da consulta nos termos do voto reformulado do relator processo seguinte ministra passamos a pauta passaríamos a pauta do conselheiro José Roberto Felipe Menta temos o item nove e o item dez o ministro solicita que aguardemos o ministro Luiz Felipe na auditoria item nove então passaríamos ao dez ao dez pedido de perdão relator ministro conselheiro José Roberto Felipe Menta item dez da pauta pedido de providências 90.024 98 de 2019 requerente Luciana Mendes Assunção juíza do trabalho substituta requerido presidente do tribunal regional do trabalho da décima quarta região assunto ausência de quórum para julgamento no tribunal regional do trabalho de origem devolução de valores indevidamente pagos a título de diárias impedida a desembargadora conselheira Maria Cesarineide de Souza Lima matéria conhecida passa a palavra o relator se tiver algum destaque senhora presidente primeiro eu queria apenas também aproveitar a oportunidade para saudar formalmente os nossos caros novos conselheiros desembargador brasileiro Ramos da décima região e a desembargadora Maria Cesarineide da décima quarta região que aqui passam a integrar este colegiado desejando-lhes muito sucesso nessa nova etapa das suas funções jurisdicionais quero também cumprimentar expressamente nesta ocasião em que nos encontramos ainda que virtualmente pela primeira vez o eminente procurador-geral do trabalho doutor Alberto Balazeiro indicado para compor esse tribunal na vaga aberta pela aposentadoria do nosso querido ministro Brito Pereira integrando o quinto constitucional pelo Ministério Público do Trabalho e que certamente terá muito sucesso nessa nova etapa da sua brilhante carreira e quero desde logo também agradecer a vossa excelência as referências feitas ao término do meu mandato aqui como conselheiro desse órgão tão importante e que me permitiu reencontrar a realidade dos tribunais regionais já que havia dele saído do TRT da terceira região já há mais de uma década para integrar esse tribunal superior do trabalho mas reafirmando o meu orgulho em pertencer a essa instituição tão importante para o Brasil que tem tão bem desempenhado a sua função constitucional e legal apesar de algumas incompreensões de algumas dificuldades mas com muita firmeza e com muita importância na defesa da nossa constituição democrática e dos direitos fundamentais sociais através da sua atuação como órgão do poder judiciário e passo agora a desempenhar outras atividades outras funções mas na certeza de que procurei dar o meu melhor para bem atuar na defesa e na preservação da nossa instituição muito obrigado a vossa silência esse caso senhora presidente muito rapidamente já é muito conhecido ele corresponde a vários casos anteriores também oriundos da décima quarta região e quanto ao ressarcimento ao erário de valores pagos a título de diárias dedução do auxílio alimentação forma de cálculo e a decisão que foi proferida pela presidência daquele regional que eu aplicava uma norma do próprio conselho anterior indicando que seria necessária a restituição de valores percebidos a tal título foi atingida pela alteração da própria resolução 124 de 2013 do conselho superior de justiça de trabalho pela nova redação que lhe deu a resolução número 246 de 2019 estabelecendo exatamente o critério que foi adotado em favor daqueles beneficiários daqueles magistrados no caso é uma magistrada portanto na esteira de vários outros precedentes deste conselho recentes eu estou conhecendo do pedido de providências e no mérito dando-lhe provimento para considerar indevida a restituição de valores percebidos a título de diárias é o meu voto em síntese eu consulto se há divergência não havendo proclama que a decisão é unânime no sentido de acolher o pedido de providências nos termos do voto do conselheiro relator seguinte relator desembargadora conselheira Ana Paula Talceda Branco consulta 5676 de 2021 consulente tribunal regional do trabalho da terceira região o assunto pedido de esclarecimento acerca de incidência de contribuição pretenciária sobre a gratificação de atividade de segurança gás relator tem destaque nenhum destaque não excelência só se precisar atualizar eu posso fazer um breve resumo mas a depender da conveniência que vossa excelência julgar se é adequado ou não é contribuição previdenciária sobre gás sobre gás então é uma matéria eu acho que conhecidas a relator segue as áreas técnicas subinativas das áreas técnicas admite a consulta admite a consulta mas conclui pelo caráter não facultativo da gratificação na base de cálculo da contribuição previdenciária portanto eu submeto a votação a divergência é presidente eu tinha uma dúvida pois não me perdoa senhor Luísio me perdoa obrigado presidente só tinha uma dúvida com relação a uma com relação até a própria gás a inclusão com relação ao conselho da justiça federal que teria que teria normatizado me parece de forma diversa eu talvez seja melhor eu pedir vista regimental me pedindo perdão foi uma sessão ordinária realizada por videoconferência a turma nacional de uniformização dos juizados especiais federais decidiu negar provimento ao recurso da união em relação à contribuição previdenciária sobre gratificação da atividade de segurança a gás o voto do juiz relator foi firmado com a seguinte tese por ser prolabora e facendo a gratificação de atividade de segurança a gás prevista na lei 11.416 não incorpora aos proventos de aposentadoria do servidor público de modo a não incidir contribuição previdenciária sobre o seu valor no regime próprio ministro Luiz e se você me permite a minha proposta de voto é exatamente do sentido de que esses servidores não têm a faculdade de optar pela incidência ou não da contribuição previdenciária perfeito não está mais aqui muito obrigado eu que agradeço exatamente nesse sentido ministra Pedro eu sei quebrando um pouco o protocolo mas eu vou ser muito sucinta antes da proclamação do resultado quero agradecer acolhido de todos os senhores e senhoras especialmente de vossa excelência do ministro Brito a fidalguia com que me receberam a oportunidade de eu aprender tanto sobre as atividades administrativas orçamentárias financeiras e patrimoniais da justiça do trabalho aqui no conselho e a certeza da minha eterna gratidão do tanto que aprendi e de que tentei dar todo o meu máximo durante esse período vai ser uma experiência que eu não vou esquecer jamais e a desfeito de estar saindo agora quero deixar claro que estarei sempre à disposição da instituição justiça do trabalho na administração de vossa excelência e qualquer outra que exista quero também parabenizar esses meus parceiros de mandato ministro Augusto César Leite ministro José Feire Pimenta por tudo que eu aprendi também com os senhores por essas boas lições ao colega meu presidente por Luce por toda a reflexão que sempre nos traz e que é tão importante e ao doutor Balezeiro só registrando que essa indicação já deixa os corações e as mentes de muitos cheios de uma esperança salviçareira parabéns ao senhor e sucesso obrigado eu proclamo que por unanimidade o conselho conheceu e respondeu a consulta pela não facultatividade da incidência da contribuição previdenciária sobre a GAS nos termos tudo nos termos do voto da conselheira relatora processo seguinte ministra o processo seguinte seria o que temos em segredo de justiça e o item da pauta do ministro Vieira e o item 9 que o ministro Pimenta nos solicitou que aguardássemos o ministro isso e nós vamos então julgar agora afora os processos portanto que aguardarão o retorno do ministro Feira de Mello nós temos um que corre em segredo de justiça então eu desde logo já estabeleço antes da interrupção que ocorrerá após o próximo julgamento acho que por cautela poderemos suspender a sessão retornando às sua excelência disse que voltaria a partir das 16 eu pergunto aos conselheiros se colocamos o nosso retorno a partir das 16 e 15 ou 16 e 30 16 e 15 16 e 15 eu logo logo porque parece que tem um desse processo que está aqui com o advogado aguardando então nós em sequência ao próximo julgamento que correrá em segredo de justiça nós vamos suspender esta sessão e vamos retornar às 16 horas e 15 minutos então fica mas este processo não foi possível levantar o segredo de justiça eu consulto o relator só para fins antes do pregão que é o conselheiro Sérgio Murilo este bom é melhor correr em segredo de justiça mesmo já está já teve início então a sessão fica convertida em sessão de conselho pois não isso me deu um minuto que vamos suspender 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 a transmissão já está boa tarde declaro reaberta a sessão do conselho superior da justiça do trabalho vamos prosseguir com o pregão dos processos e primeiro o que está com preferência do advogado que é o item quatro da pauta pois não ministra retorno de vista regimental do ministro conselheiro Luiz Felipe Vieira de Mello Filho relatora desembargadora Maria Auxiliadora Barros de Medeiros Rodrigues item quatro da pauta pedido de providências 8.953-64 de 2019 o requerente sindicato dos servidores públicos federais da justiça do trabalho da 15ª região sindic 15 requeridos tribunal regional do trabalho da 15ª região e conselho superior da justiça do trabalho o assunto da evolução de valores recebidos de boa-fé em decorrência de decisões administrativas reconsideração da decisão preferida no processo PCA 1201-41 de 2019 na sessão realizada em 26 de junho de 2020 o julgamento do processo foi suspenso em virtude do pedido de vista regimental do excelentíssimo ministro conselheiro Luiz Felipe Vieira de Mello Filho após a excelentíssima desembargadora conselheira Maria Auxiliadora de Barros Medeiros Rodrigues relatora votar no sentido de conhecer do pedido de providências e no mérito julgá-lo parcialmente procedente a fim de desobrigar os 56 servidores beneficiários das decisões prolatadas nos processos PROAD nº 2011 de 2017 IPA nº 199 21 de 2017 do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região a qual foi conferido efeito normativo pela administração do regional inclusive eventos redistribuídos a outros regionais a necessidade de reposição erária dos valores recebidos a título de progressão na carreira referente ao período anterior a sua cassação por este conselho nos altos procedimentos de controle administrativo 1201 de 2019 e a excelentíssima ministra conselheira Maria Cristina de Guaim Pedruz divergir no sentido de julgar improcedente o pedido de providências sendo acompanhada pelo excelentíssimo desembargador conselheiro Sérgio Murilo Rodrigues Lemos não participaram do início do julgamento a excelentíssima ministra conselheira Kátia Magalhães Arruda e os excelentíssimos desembargadores conselheiros brasileiros Santos Ramos e Maria Cesarineide de Souza Lima a excelentíssima desembargadora conselheira Annelena Fischer de Nojosa não participa do julgamento tendo em vista que sucedeu a excelentíssima desembargadora conselheira Maria Auxiliadora Barros de Medeiros Rodrigues relatora conforme artigo 50 parágrafo 7 do regimento interno do CSJT eu tenho eu apenas registro que em razão inclusive da recomposição do coro não houve como não houve sustentação oral não houve requerimento no momento próprio mas nós estamos com uma alteração no coro eu vou conceder depois de ouvir o ministro Vistor a palavra ao advogado escrito ministro Vieira de Mello não presidente muito obrigado sem antes aqui reiterar meus sinceros pedidos de desculpa e agradecimento a todos os colegas conselheiros pela paciência bom vamos lá é o processo PP 8953 a matéria diz respeito a devolução erária dos valores recebidos de boa fé essa discussão nos autos visa definir a possibilidade de isentar seus servidores da devolução erária dos valores recebidos de boa fé quando pagos indevidamente pela administração pública em função de uma possível interpretação invocada da lei sua excelência a relatora conselheira relatora acentui seu voto condutora a procedência parcial do pedido de providência para desobrigar os servidores substituídos da necessidade de reposição ou erária dos valores recebidos antes de progressão na carreira transcreva a decisão de sua excelência a sua excelência a ministra conselheira e presidente ministra Cristina Peduz representou exceção sua divergência indicando para tanto o fundamento de que há precedente desse conselho exatamente sobre o mesmo tema envolvendo a situação fática eu verifiquei no que tange a esse aspecto no pedido de vista que eu afastaria essa preocupação externada por sua excelência pois os servidores aos quais o precedente se refere e que se preocupava quanto a um tratamento diferenciado são na verdade os mesmos aqui substituídos pelo sindicato querelante isso porque o pedido de providências abarca pretensão de reconsideração do pronunciamento desse conselho sobre o efetivo alcance da decisão prolatada no procedimento de controle administrativo 1201-41-2019 ou seja o precedente citado é na realidade a decisão que se pretende modular diante dos argumentos do sindicato no sentido de que os servidores perceberam essa parcela de boa-fé eu afasto essa preocupação prossigo no exame da questão trago a lume o nosso vértice que é o 46 da lei 8.112 mas quanto ao ponto eu tenho que quando a interpretação quando a administração pública interpreta erroneamente uma lei ou equivocadamente resultando em um empagamento devido ao servidor cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos impedindo assim que ocorra o desconto ante a boa-fé do servidor na realidade a corte suprema em recentes julgados que eu trago aqui a colação publicados inclusive no 17 de março de 2021 e 18 de junho de 2020 sobretudo no último de 2020 a ministra Rosa ela estabelece que nos termos na sua fundamentação nos termos do qual a dispensa de reposição errada de valores percebidos por agente público de boa-fé está justificada quando evidenciados de modo concomitante os seguintes requisitos a presença de boa-fé do servidor a ausência por parte do servidor de influência ou interferência para a concessão da vantagem impugnada a existência de dúvida plausível sobre a interpretação validade ou incidência da norma infringida no momento da edição do ato que autorizou o pagamento da vantagem impugnada e a interpretação razoável embora errónea pela administração nesse sentido o Supremo se lastreia nessas hipóteses que se retrata também em outro julgado da lavra do ministro Dias Toffoli no mandado de segurança agrava o regimento no mandado de segurança número 31-244 Mato Grosso que foi de 2020 e esse é o posicionamento que o Supremo Tribunal tem reiterado de forma constante desde 2007 mas agora sufragado de forma efetiva então a meu juízo a restituição só será possível quando comprovada a má fé ou uma interpretação inequívoca quanto a isso o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o recebimento de boa fé pelo servidor e a natureza alimentar das vantagens pecuniárias recebidas são suficientes para o não cabimento da devolução dos valores pagos indevidamente pela administração especialmente em razão da natureza alimentar quando do julgamento do tema 1009 que diz respeito a manutenção do entendimento da dispensa de devolução nos casos em que reconhecido a boa fé quando não se trata de interpretação equivocada da lei mas de mero erro de cálculo ou erro operacional no dia 10 de março de 2021 a primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça fixou a tese no tema 1009 estabelecendo que os pagamentos indevidos a servidores públicos decorrentes de erro operacional ou de cálculo estão sujeitos à devolução e que a exceção da devolução se dá na hipótese de o beneficiário comprovar a sua boa fé objetiva especialmente com a demonstração de que não tinha como constatar a falha como ressaltado não se deve confundir no meu juízo casos de pagamentos indevidos decorrente de erro operacional ou de cálculo com erro interpretativo por parte da administração pública esse que diz respeito à tese fixada no tema 531 da corte superior trago aqui a lume o tema do superior tribunal de justiça com os julgados julgado da lavra do ministro Benedito Gonçalves assim eu estou pedindo gêmea presidente para acompanhar sua excelência a desembargadora relatora pela procedência do pedido de providência para reconhecer a incidência na espécie do artigo 3º da resolução 254 de 2019 e da suma 249 do TCU isentando os servidores substituídos da devolução ao horário dos valores percebidos de boa fé esse é o resumo o voto foi bem objetivo para não alcançá-los e agradeço a todos a paciência e a compreensão muito obrigado eu concedo a palavra ao advogado doutor Rudi Cacel que atua pelo sindicato requerente senhora presidente senhoras e senhoras ministros conselheiros conselheiras desse conselho superior de justiça de trabalho cumprimento vossas excelências e diante do didatismo do voto do relator do voto visto do ministro vice-presidente do ministério de mel eu seria injusto se acreditasse que poderia ser mais claro em relação especificamente a posição do supremo e do superior que na justiça que aprovou dois repetitivos redação de tese que afasta o desconto nesses casos então com isso eu declino se aqui eu não fiz uma micro sustentação declino da sustentação para que possam vossas excelências continuar na sessão e o julgamento desse processo obrigado senhor eu registro que temos dois votos o da relatora e o do ministro Vieira de Mello pela procedência como aqui declarado do pedido de providências e temos o meu voto divergente pela improcedência do pedido de providências invoquei para fundamentá-lo apenas faço aqui ele está também aqui na tela pode ser consultado um precedente deste conselho no PCA 1201 onde se defendeu a tese de que a decisão administrativa que irradia efeitos financeiros imediatos e que depois foi caçada era o objeto daquele caso o tema demérito era diverso mas a tese no que diz com a aplicação do princípio da boa-fé me parece que é a mesma e então naquele caso depois de caçada essa por autoridade administrativa superior a decisão este conselho se diz neste PCA o que leva ao reconhecimento inequívoco que os servidores beneficiários da decisão receberam valores indevidos e por isso é que considerou-se que nenhum servidor pode se excusar de devolver ao erário parcelas ou valores recebidos de forma indevida como ocorreu naquele processo em que foi anulada progressão funcional inicialmente deferida pelo tribunal interessado e ali se diz que a boa-fé pura e simples não tem o condão pretendido pela entidade requerente representante dos servidores ou seja de exonerá-los os servidores da necessidade dessa devolução até porque embora a decisão administrativa esteja revestida de presunção da legalidade da legitimidade esta é sempre relativa em decorrência do princípio da autotutela previsto no artigo 53 da lei 9.784 chancelado pela súmula 346 do Supremo Tribunal que permite que a administração pública declare a nulidade dos seus próprios atos e entender de forma contrária atentaria contra a tradição do nosso sistema informado desde o código de 2006 pelo princípio de que todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir isso está mantido no artigo 876 do atual código civil e está previsto no estatuto do servidor público em vigor que é a lei 8.112 de 90 no artigo 46 por isso é que divergi para por entender que o princípio da boa fé não pode ser interpretado no sentido de que se não de que sempre haverá boa fé quando não houver má fé por isso que eu mantenho aqui o meu voto no sentido de afirmar não é a improcedência do do PP e fui acompanhada não sei se mantenho voto na na sessão anterior pelo conselheiro Sérgio Murilo sim eu mantenho votos então eu prossigo tomando tomando votos conselheiro brasileiro presidente demais ministros e desembargadores conselheiros no particular pedindo vênia a vossa excelência e ao conselheiro Sérgio Murilo eu acompanho o voto da relatora que foi também secundado pelo ministro e conselheiro Veira de Mero Filho é assim que voto conselheira Maria Cesarineide senhora presidente eu também peço bem a vossa excelência e ao conselheiro Sérgio Murilo mas eu entendo também assim como a relatora e o ministro Luiz Felipe que neste caso houve má interpretação da lei e boa fé então se de acordo com as decisões do TCU se é o caso de má interpretação da lei havia uma decisão inclusive do tribunal nesse sentido que depois foi reformado então eu entendo que no caso se aplica o princípio da boa fé e que não há devolução neste caso conselheiro Aluísio Corrêa da Veiga senhora presidente eu tinha manifestado embora antecipadamente a minha preocupação com o tema e que eu iria naturalmente pedir vista na medida até pelos fundamentos trazidos hoje pelo ministro Vieira de Mello Filho na medida em que a sua excelência traz até como 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 fundamentação a a decisão em a decisão do excelso superior tribunal justiça e recurso especial repetitivo e eu queria exatamente me aprofundar no exame na medida em que a tese representativa da controvérsia naquele recurso especial repetitivo é que ficou assim definida tese representativa da controvérsia fixada nos seguintes termos os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo operacional de cálculo não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela administração estão sujeitos à devolução ressalvadas as hipóteses em que o servidor diante do caso concreto comprova sua boa-fé objetiva sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido então é esse exame que eu gostaria de fazer com mais cuidado na medida que eu tinha entendimento geometralmente oposto agora e examinar se naturalmente a boa-fé objetiva no caso foi comprovada e demonstrada pelos beneficiários nos termos da própria decisão normativa e da tese representativa da controvérsia então por isso senhora presidente que eu gostaria embora já deveria mas não tive condições de fazê-lo antecipadamente de refletir sobre o tema e poder me manifestar por essa razão estou justificando o meu pedido de vista regimental presidente ministro Augusto César gostaria de antecipar o voto eu queria um esclarecimento porque me parece que se decidirmos pelo aplaudimento pela pronúncia da prescrição esse não tem não é esse caso da prescrição não eu abri errado eu estava sem entender desculpe eu abri errado aqui não então longe de mim que ele interferiu na vista regimental do ministro não eu digo então o julgamento é suspenso em razão de vista regimental deferida ao ministro Aluís Corrêa da Veiga eu peço as notas taquigráficas se porventura notas notas degravadas dos anteriores e deste desta sessão para o ministro Vistoso muito obrigado presidente me perdoe tá bem ministro Aluís então se você vai precisar se retirar vamos então ao pregão do processo seguinte a vista né a evolução de vista de vista regimental do ministro conselheiro Luiz Felipe Vieira de Mello Filho relator desembargador de Araújo Lima item 5 da pauta procedimento de controle administrativo 302 72 de 2021 requerente associação dos magistrados da justiça do trabalho da décima região Amatra 10 requerido o tribunal regional do trabalho da décima região o assunto da evolução da parcela autônoma de equivalência pai desconstituição da orientação normativa TRT 10 número 14 de 2020 na sessão realizada em 21 de maio de 2021 julgamento do processo foi suspenso em virtude do pedido de vista regimental do senantismo ministro conselheiro Luiz Felipe Vieira de Mello Filho após o senantismo desembargador conselheiro Nicanor de Araújo Lima relator votar no sentido de conhecer do procedimento de controle administrativo e no mérito acolhendo a pretensão da requerente de reconhecimento do transcurso do prazo prescricional declarar a nulidade dos itens 1.1 e 1.1.1 da orientação normativa número 14 2020 do Tribunal Regional do Trabalho da décima região e por conseguinte decretar a prescrição da pretensão do TRT da décima região de efetuar de efetuar a cobrança dos valores indevidamente devolvidos aos magistrados substituídos bem como de reativar os descontos a título de reajuste indevido da PAI cessados em 8 de novembro de 2011 e a excelentíssima ministra Maria Cristina de Guarim Peduzi propor a conversão do julgamento de vigência sendo acompanhada pela excelentíssima desembargadora conselheira Ana Helena Fischer e nojosa não participaram do início do julgamento as excelentíssimas desembargadoras conselheiras Ana Paula Torceda Branco e Maria Cesarineide de Souza Lima impedido o excelentíssimo desembargador conselheiro brasilino Santos Ramos eu concedo a palavra ao conselheiro Vistor Vieira de Meno obrigado presidente tentando fazer um resumo ao fim e ao cabo nós vamos chegar na mesma discussão do processo em que o ministro Luiz pediu vista aqui eu estou pelas razões que indiquei no meu voto não acolhendo a ideia de devolvermos o processo a medida uma diligência que foi sugerida para só um instantinho presidência uma diligência apontando que os presidentes no período prescrito deverão justificar porque não determinaram essa devolução eu faço aqui uma enorme análise aqui em alguns parágrafos dizendo quanto ao ânimo das nossas atribuições que isso estaria já para um outro aspecto necessariamente em outra judição e quanto à questão da prescrição em si sendo bem objetivo eu também estou de acordo com o que proclama o eminente relator de embargador conselheiro Nicanor mas acontece que eu ultrapasso para um fundamento de mérito para solver a questão eu aprecio sobre o mérito da questão nos termos do voto anterior da boa-fé para também de uma vez superando porque o fundamento de mérito é mais favorável reconhecer também na espécie o artigo terceiro da resolução do conselho superior número 254 de 2019 e da suma 249 do TCU isentando os magistrados substituídos da devolução erária dos valores percebidos de boa-fé ou sim tem uma questão de diligência que eu estou afastando pelos fundamentos que coloquei a prescrição me parece que seria inafastável num aspecto mas eu vou ao fundamento de mérito porque tem consequências posteriores e por outro fundamento eu chego à conclusão idêntica ao tratamento dado no processo anterior por isso sendo bem objetivo para não ser repetitivo é esse o meu voto presidente que submeto a consideração dos eminentes passos apenas o senhor conduzir ver se eu entendi bem o ministro o conselheiro relator ele ele pronuncia a prescrição e vossa excelência pronuncia eu pronuncio mas eu por fundamento diverso de mérito mais amplo eu já absorvo os juízes para efeito de um ponto final nessa discussão julga procedente julga procedente o PCA isso e quem acompanha não aí eu prossigo então tomando eu havia divergido pela conversão eu havia feito uma proposição não era uma divergência de conversão do julgamento em diligência por quê? porque o TCU determinou que esses descontos fossem feitos no ano de 2013 mas o TRT só cobrou em 2020 então deve ter alguma justificativa porque os valores eram passíveis de devolução desde 2011 e o que se entendeu é que a restituição só seria possível de exigir só seria exigível até 2016 então deveria ter uma justificativa para que os presidentes anteriores nesse período não tivessem determinada devolução mas o o foi rejeitada pelo relator e agora pelo ministro Vieira de Mello essa providência eu tenho aqui como ela voltará eu tenho aqui anotado o o o voto da conselheira Anny e nojosa no sentido de acolher também essa determinação mas eu vou prosseguir porque o o há uma evolução da da vou prosseguir tomando votos porque eu no mérito eu eu negaria eu julgaria improcedente o PCA então já evoluo nesse sentido né mas vou continuar tomando votos conselheiro Aluísio Corrêa da Veiga é presidente eu como no caso passado a minha eu naturalmente voto no sentido de acolher a prescrição na medida em que ela seria para mim superável ao enfrentamento mérito mas eu gostaria também de refletir vou pedir a máxima vênia a todos aí me perdoem não é por mas eu eu preciso refletir até para para me postular melhor sobre o tempo em princípio acolha a prescrição em princípio acolha a prescrição agora é superar é porque aí no mérito a questão é a mesma do processo anterior sim porque se eu chegar no mérito eu posso ter um entendimento diverso no mérito que sua excelência ministra relator e seria incompatível com a prescrição em princípio por essa razão que eu vou pedir para exatamente me manifestar sobre o tema e trazer um fundamento mais mais definido sobre isso me perdoem estou pedindo vista também desse processo presidente após os associação de justiça a ministra eu gostaria já de é porque vossa excelência tem um processo com vista com essa matéria é isso mas eu estou notando pela sistemática do conselho superior que as vistas me parece que não subsistem quando terminam sim e como com a permissão do ministro Luiz mas já autorizado pelo fato de sua excelência estar de acordo naquilo que me parece ser o tema principal que é a prescrição como eu não terei a oportunidade de voltar e já discutimos desde a semana desde a sessão anterior a situação desse processo eu sucintamente estou a acompanhar o ministro Vieira de Mello Filho pedindo venha a vossa excelência já me já me manifestei na sessão anterior as razões pelas quais entendo que não caberia aqui a conversão em diligência então acompanho o voto na íntegra do ministro Vieira de Mello Filho está bem ministro conselheiro José Roberto também deseja senhora presidente a situação é exatamente a mesma do ministro Augusto César e confortado pela circunstância que o ministro já antecipou que na prescrição acompanharia também então vou pedir todas as vênias a sua excelência para me antecipar também acompanhando o voto agora para oferecer o ministro Augusto César pedindo vênia a vossa excelência também para não acompanhar a conversão do efeito em diligência pelas razões externadas pelo ministro Felipe Vieira de Mello em sua vista regimental e também para acolher a prescrição na linha do voto do eminente relator desembargador Nicanor e agora da vista regimental do ministro Felipe Vieira de Mello acolhendo a prescrição é que há uma pequena diferença porque o relator ele pronuncia a prescrição sim, sim então por isso e por isso o ministro Vieira de Mello acho que mencionou a prescrição também ele vai da pretensão de haver o pagamento das diferenças o conselheiro Vieira de Mello ele pronuncia ele não pronuncia a prescrição ele ele creio que seria opter dictum no voto da prescrição haveria mas eu como tenho um provimento maior eu vou ele ele julga procedente não é menino? Seria isso? Rapidamente na verdade eu supero a pressão eu deixo de preparar a sua prescrição porque no mérito a decisão no meu voto de ver contra a boa-fé põe fim a discussão nos termos da jurisprudência do Supremo e do STJ ele supera exatamente ele supera já o ministro Augusto acolheu a prescrição é isso? se eu entendi bem o voto ele votou com o ministro Vieira de Mello o ministro é isso? presidente eu quero esclarecer que estou votando assim porque apreciei a matéria no outro ah pois não 501 e a essa altura eu já não manifestaria lá no 501 razão para deter esse exame em razão do que está a acontecer e a meu ver a matéria ela se deslinda a partir da pronúncia da presscrição mas eu compreendo o que diz o ministro Felipe na situação concreta há uma possibilidade de um provimento maior e por isso eu acompanho pois não peço perdão senhor presidente devidamente esclarecido eu realmente não compreendi bem e eu vou pedir licença então para retificar o voto anteriormente formulado para também acompanhar os ministros Felipe e Augusto por inteiro ou seja entrando no mérito na linha do voto desta proferida pelo ministro Veira de Mello agora já que estou me afastando também do conselho está bem? está bem então ficam registrados os votos e após portanto os votos na sessão de hoje proferidos pelos conselheiros Veira de Mello filho Augusto César José Roberto Pimenta o julgamento foi suspenso em razão da vista regimental definida ao ministro Aloysio Corrêa da Veio vamos agora a planilha pela ordem eu peço a vossa excelência se não for impor eu pedi para me retirar da sessão claro ministro e gostaria de agradecer a todos e cumprimentá-los e desejando um ótimo fim de sessão muito obrigado obrigado presidente obrigado 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 ministro Aloysio você está autorizado continuar trabalhos da correição obrigada doutora Carolina pregão da planilha é o que está independente do ministro da planilha do ministro Vieira e o item 9 ministro vou pregar a planilha do ministro relator ministro conselheiro Luiz Felipe Vieira de Mello Filho itens 6 e 7 da pauta item 6 monitoramento 2.102 de 2020 do TRT da primeira região e item 7 avaliação de obra 6.953 do TRT da oitava região há destaque de vossa excelência conselheiro Vieira de Mello não presidente eu estou julgando de acordo com a planilha consulto se há destaques ou divergências não havendo eu também estou de acordo proclamo que por unanimidade o conselho julgou conforme os votos do conselheiro Vieira de Mello Filho aprovando integralmente os termos que são postos nos votos na planilha e não tendo outras matérias outras questões para ser decididas como senhor presidente ainda tem um caso nós temos um nós temos um do ministro do conselheiro José Roberto sim é o item 9 obrigado posso reprimir pois não relator ministro conselheiro José Roberto Felipe Menta auditoria item 9 da pauta auditoria 504 54 de 2018 tribunal regional do trabalho da 24ª região auditoria em loco do TRP da 4ª região área de gestão administrativa na sessão realizada em 23 de abril de 2019 o julgamento do processo foi suspenso em virtude do pedido de vista regimental do excelentíssimo conselheiro João Batista Brito Pereira após do excelentíssimo conselheiro Maurício Gordin Delgado relator originário votar no sentido de homologar parcialmente o relatório final da auditoria para determinar que o TRT da 24ª região adote medidas para atender as propostas de encaminhamento formuladas pelo plenário oficiando-se ao desembargador presidente do TRT da 24ª e ao Tribunal de Contas da União encaminhando cópia do acórdão e do relatório de auditoria e a excelentíssima desembargadora conselheira Susa Elisabeth Cavalpante Cury divergir quanto ao envio de cópia da decisão ao Tribunal de Contas da União na sessão realizada em 28 de junho de 2019 o processo foi retirado de pauta e convertido em diligência após o excelentíssimo ministro conselheiro Maurício Gordin Delgado relator originário reformular o voto anteriormente consignado para acolher as proposições apresentadas no voto vista do excelentíssimo ministro conselheiro João Batista Brito Pereira em virtude do término do mandato do excelentíssimo ministro conselheiro Maurício Fodin Delgado relator originário o processo foi atribuído por sucessão em 8 de novembro de 2019 ao excelentíssimo ministro conselheiro José Roberto de feira e pimenta não participaram do início do julgamento dos excelentíssimos conselheiros Luiz Felipe Vera de Mello Filho Aloysio Corrêa da Veiga Cátia Magalhães Arruda Augusto César Leite de Carvalho os excelentíssimos conselheiros Ana Paula Talceda Branco Ana Helena Fischer de Nojosa Sérgio Murilo Rodrigues Lemos Brasilino Santos Ramos e Maria Cesarineide de Souza Lima excelentíssima ministra Maria Cristina de Guaim Peduz e excelentíssima desembargadora Conselheira Maria Cesarineide de Souza Lima não participam no julgamento tendo em vista que o excelentíssimo ministro João Batista Brito Pereira e excelentíssima desembargadora Suzy Elisabeth Cavocante Cury já consignaram votos Então a desembargadora a conselheira Ana não participa eu vou apenas presidir mas também não voto porque já votou o conselheiro Brito Pereira com a palavra o conselheiro José Roberto Muito obrigado senhora presidente só para retificar quem não participa é a desembargadora Maria Cesarineide porque já votou já votou já votou a desembargadora Suzy eu também não participo do julgamento não voto não presidir a conselheira Anne mas ela vota nesse caso não é só para esclarecer não é a Anne quem não vota é a conselheira Cesarineide porque já votou a conselheira Suzy da oitava região então eu fiz confusão quem não participa é a conselheira Maria Cesarineide a conselheira Anne e Nojosa participa sim e vossa excelência preside então está presidindo não há entendimento não é eu não voto eu só só presido mas eu não posso votar agradeço a vossa excelência pois não pois bem então é um caso bastante complexo eu vou procurar ser bem objetivo vou resumir bastante e é um caso daqueles casos que todos os conselheiros vão passar por isso um caso que eu assumi em sucessão e o processo já estava na fase final de julgamento já tinha sido submetido a apreciação deste conselho em duas sessões vou procurar ser bem resumido o objetivo o voto é longo são 142 laudas eu tive que transcrever o voto integral do relator originário ficou faltando uma parte da decisão e foi isso que eu assumi então eu vou procurar resumir aqui a emenda que parece que esclarece bem aqui é uma auditoria executada pela SECAUD do Conselho Superior da Justiça do Trabalho na área de gestão administrativa do TRT da 24ª região e no relatório final de auditoria houve vários achados de deficiências nas áreas administrativas do tribunal e o ponto que ainda precisou ser complementado na minha atuação foi do item 4 desses achados indícios de irregularidades nos sistemas administrativos de gestão das contratações e de pessoas remuneração a policiais militares do estado do Mato Grosso do Sul atuando no âmbito do TRT muito rapidamente isso decorreu de um convênio que foi celebrado em 2016 salvo engano pelo Tribunal Regional do Trabalho da 24ª região com o estado do Mato Grosso do Sul para que fossem cedidos policiais militares com dois oficiais da reserva remunerada da UPM para cuidar com uma finalidade bastante importante bastante louvável para cuidar da segurança das varas do trabalho daquela região principalmente das áreas fronteiriças que estavam sendo submetidas a situações muito perigosas de constrangimento então os magistrados do trabalho dos servidores precisavam de um suporte mais firme na área da segurança foi isso que foi feito porém e aqui tem outros achados que eu não vou entrar em detalhes isso já foi decidido no voto original do relator o eminente ministro conselheiro Maurício Cordinho Delgado nesse ponto que ficou pendente assim que foi detectado esse problema o convênio foi rescindido foi suspenso mas a SECALD concluiu objetivamente que havia irregularidades na celebração e na execução desses convênios aventando inclusive a possibilidade da necessidade de devolução de expressivos valores de recursos que teriam sido irregularmente transferidos a esses PMs e oficiais correspondentes e que teriam gerado um passivo do tribunal para com o estado do Mato Grosso do Sul pela transferência irregular desses recursos não vou entrar em detalhes mas o fato é que foi essa pendência que ficou e no restante o voto do eminente relator originário e eu vou explicar porque que eu assumi foi em função dessa pendência que eu acabei de detalhar o voto foi rotineiro foi no sentido de aprovar com alguns ajustes o parecer da SECALD e caminhava para esse desfecho isso na primeira sessão de 23 de abril de 2019 naquela ocasião houve uma divergência da desembargadora Suzy Cury quanto a acolhida de um ponto do parecer da SECALD que era diante dessas possíveis dessas verificadas irregularidades que se oficiasse ao tribunal de contas da união nos termos das normas do regimento interno do conselho para que tomasse as providências que entendesse cabíveis a desembargadora Suzy Cury abriu divergência pontual nesse aspecto entendendo que diante de uma documentação que tinha sido trazida aos autos pelo tribunal e da secretaria de justiça do estado do Mato Grosso do Sul informando que não havia nenhuma pendência financeira que na verdade não havia tendência financeira a ser ressarcida a ser paga então não haveria motivo para isso diante disso o ministro Bito Pereira presidente do conselho na ocasião pediu vista regimental e o processo ficou para a sessão subsequente a última sessão que contou com a participação do ministro Maurício Gordinho Delgado como é hoje a minha última sessão em 28 de junho de 2019 quando sua excelência depois da apresentação do voto de vista regimental do ministro Brito Pereira ele fez algumas divergências pontuais que foram todas acolhidas pelo ministro Maurício não são mais relevantes eu coloquei naturalmente no meu voto quais foram e com relação a esse ponto o ministro Brito reafirmou a necessidade do ofício reafirmou a necessidade de se expedir os ofícios e ponderou que aquele primeiro documento da Secretaria de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul não era suficiente para tranquilizar todos quanto a inexistência dos ressarcimentos da necessidade de haver ressarcimentos e propôs a conversão daquele julgamento em diligência para que fosse ouvida a Secretaria de Estado da Fazenda do Estado e isso foi feito então naquela última sessão o voto do ministro Maurício não se completou porque o julgamento foi convertido em diligência e foi a última sessão do ministro Maurício então em novembro seguinte eu já havia assumido a cadeira o desbagador o ministro Brito Pereira na condição de presidente do conselho deu um despacho que eu transcrevo aqui na própria que eu transcrevo dizendo que era necessário então que eu assumisse o caso e que eu proferisse um voto complementar com relação àquilo que ainda não tinha sido examinado no voto do relator e no seu voto de vista regimental e com relação à expedição dos ofícios ministro Brito Pereira diante da divergência da desembargadora Suzy reafirmou a necessidade de expedição daqueles ofícios pelas razões que ele apontou mesmo que se chegasse à conclusão que não havia débitos a Saná e ficou pendente a resposta do Mato Grosso do Sul assumiu o caso essa resposta veio reafirmando a informação anterior de que não há débitos mais a Saná não há mais débitos a Saná e diante disso eu estou proferindo um voto cumprindo os termos do despacho da presidência do Conselho Superior da Justiça do Trabalho em que ele expressamente atribuiu esse processo a este relator por sucessão para análise exclusiva da matéria em que o relator originário não consignou o voto na sessão realizada em 28 de 6 de 2019 foi nesses termos o despacho de delegação à minha relatoria o que ficou pendente foi a questão dos itens 4 do voto do ministro Maurício quanto a indícios de irregularidade na sessão do coronel da reserva da PM do Mato Grosso do Sul José Tadeu Sampaio Vieira e de outro coronel Edson Pertolazo constantes do item 4 indícios de irregularidade nos sistemas administrativos remuneração policiais militares do estado do Mato Grosso do Sul atuando no âmbito do PRT então o meu voto depois de transcrever longamente o voto do ministro Maurício com uma adaptação necessária porque no seu voto ao final eu já vou aqui as folhas 130 131 do meu voto eu transcrevo ele tratava da pendência desses débitos como agora o ofício da Secretaria do Estado da Fazenda esclareceu que não há mais débitos esses dois tópicos eu estou retirando do voto do ministro Maurício que ficam prejudicados evidentemente não há mais dúvida quanto à inexistência de valores a serem ressarcidos e no final chegando ao final desculpem-me eu acrescento aos votos ao voto original do ministro Maurício são vários itens são itens muito extensos que eu vou poupá-los aqui de transcrever mas estão todos transcritos ao final do meu voto a partir das folhas 130 peço a vossas excelências que examinem eu estou acrescentando diante da necessidade de decidir essa matéria que ficou remanescente a adoção das providências saneadoras com relação ao item 4 do voto original do ministro Maurício retirando a necessidade de apurar a existência de valores a serem ressarcidos estou procurando ser bem sintético e objetivo mas é isso agora com relação ao ofício a expedição de ofício e eu já tomei conhecimento que foi apresentada uma bem fundamentada divergência pontual nesse aspecto do eminente ministro desmargador conselheiro brasileiro acompanhando e não quero falar por ele é claro mas eu quero apenas noticiar eu entendi que diante desse quadro processual que é curioso mas que eu o recebi dessa forma eu entendi que a resposta do secretário de Estado da Fazenda do Mato Grosso do Sul que é o documento novo que eu examinei ele reiterou o documento anterior e no documento anterior o eminente ministro Maurício já o examinou e também o ministro Brito já votaram no sentido de manter a necessidade de se expedir os ofícios enquanto a desembargadora SUS evidentemente já divergiu desse aspecto entendi que diante dos termos da delegação que me foi atribuída eu não teria como examinar essa matéria que já havia sido objeto de exame pelos que me antecederam inclusive pelo ministro que ocupou esta cadeira então por isso eu me limitei a reiterar no dispositivo depois de acrescer os tópicos novos e juntando com aquilo que já tinha sido votado anteriormente pelo relator ministro Maurício Godin Delgado eu estou reiterando a determinação de oficiar ao Tribunal de Contas da União a desembargadora SUS e para não acompanhar sua divergência nem estou decidindo na verdade estou mantendo o que já foi decidido pelo relator originário e entendendo que o fato novo não afetaria ou não afeta o que ali já se decidiu e estou mantendo a determinação de oficiar-se ao Tribunal de Contas da União encaminhando-se de cópia deste acórdão e do relatório da auditoria conforme proposto pela SECAUD do Conselho Superior da Justiça do Trabalho seria nesses termos então o meu voto agora proferido senhora presidente pedindo desculpas pela extensão da exposição mas a matéria é complexa é isso o voto portanto do relator agora é no sentido então da conclusão da homologação parcial isso é exato homologação parcial do relatório final da auditoria para determinar que o TRF da Justiça do Trabalho adote medidas para atender as propostas de encaminhamento constantes dos itens 1 a 6 formuladas pelo plenário e para oficiar os termos que eu já mencionei aqui obrigado e a conselheira Suzy estava aqui propondo uma diligência aqui então ela propôs não oficiar não oficiar não oficiar exato é o contrário não oficiar diligência eu consulto se bom vamos tomar nós nós temos aqui só esta questão de não oficiar mas eu consulto se estão de acordo com o voto relator ou se tem divergência senhora presidente pela ordem pois não o conselheiro brasileiro conforme bem asseverado pelo conselheiro e ministro José Alberto Pimenta eu fiz anexar o sistema um despretencioso voto divergente pontual não estou aqui a inaugurar a divergência mas caminhando na mesma direção do voto proferido pela desembargadora Suzy Cury eu faço senhora presidente demais conselheiras e conselheiros brevíssimos fundamentos que me permitam aqui elencá-los eu acompanho quase que integralmente o substancioso voto do ministro e conselheiro José Roberto Pimenta que transcreve em boa parte o voto do ministro e conselheiro Maurício Gordinho ex-conselheiro Maurício Gordinho mas eu tive a oportunidade de examinar inclusive um judicioso voto que ressalto de 142 laudos do ministro José Roberto Pimenta mas observei os pontos que eu quero aqui destacar e o porquê eu estou a acompanhar a conselheira Suzy Cury primeiro deles esse convênio tão logo foi detectadas foram detectadas algumas irregularidades pela pela auditoria ele foi imediatamente suspenso são fatos segundo foram suspensos e a sua excelência o próprio relator confirma em seu judicioso voto que o tribunal adotou então medidas efetivas para sanar as irregularidades encontradas evidentemente veio aos autos um ofício mas dizendo que não havia débito salvo engano um ofício da secretaria de justiça de Mato Grosso naquela oportunidade sua excelência o relator já havia votado no sentido de que de remessa de ofício ao tribunal de contas da união no que foi acompanhado pelo então presidente ministro Brito Pereira mas vieram essas diligências disse o ministro Brito não basta isso a necessidade que se vá mais fundo nessa questão isso foi como bem posto pelo relator e veio aos autos um ofício da secretaria da fazenda dizendo que não existem valores a serem ressarcidos pelo tribunal e quero também chamar a atenção para o último item a Secald precisamente se não estou equivocado a folha 55 ela disse que não se configurou ato de gestão antieconômica afastando a ocorrência de dano ao erário então por essas brevíssimas razões que estão aí postas no meu singelo voto eu ouso e repito ouso divergir do meu professor José Roberto Freire Pimenta nesse particular para acompanhar a divergência da desembargadora Suzy Cury e não encaminhar ofício ao tribunal de contas da União é assim que voto senhora presidente então eu vou tomar vou continuar tomando votos a divergência portanto do conselheiro brasileiro é parcial apenas porque dispensa como a conselheira Suzy arremessa de cópia da decisão e do relatório de auditoria ao TCU entendendo suficiente as providências determinadas no voto como vota como vota a conselheira Ana Paula pois não senhora presidente é de fato um processo complexo o ministro Freire Pimenta o conselheiro Freire Pimenta veio tecer todas as considerações dando continuidade ao cuidado do ministro Maurício Rodinho Pedro Pereira mas depois de muito refletir sobre esse processo e tomar em conta a realidade da 24ª no momento em que foi feito esse convênio e sensibilizada com isso mas ciente de que houve irregularidade a despeito de não ter havido diferença econômica que resultasse na necessidade de se recompor o horário eu me voltei a toda jurisprudência do CSJT especialmente buscando coerência com aquilo que eu venho me posicionando na forma que eu venho me posicionando senhora presidente e o que eu verifiquei é que em todos os processos que eu votei até agora todas as vezes em que houve irregularidade eu votei no sentido de que fosse encaminhado pelo TCU e o argumento é regimental o artigo 97 do regimento interno do CSJT reza que o conselho no cumprimento de sua missão quando constatar inobservância dos atos e decisões das partes dos órgãos da justiça por parte dos órgãos da justiça do trabalho bem como descumprimento de comandos legais ou regulamentares de observância obrigatória ou prática de ato de gestão legal ilegal ilegítimo ou antieconômico adotará as providências que entender cabíveis para sanar tais ocorrências sem prejuízo dos seguintes encaminhamentos comunicar ao TCU ou ao Ministério Público ou qualquer outra autoridade competente as irregularidades ou ilegalidades então a despeito de não ter havido de fato prejuízo econômico mas em respeito ao regimento interno e ao modo como eu venho decidindo nesse período que atuei no CSJT eu estou acompanhando o eminente relator conselheira Anne Inonjoz presidente só um minutinho pois não é só para alertar a vossa excelência os colegas que o nosso conselheiro professor caiu não está aqui não o ministro Zé Roberto acho que a internet dele caiu me avisa aqui caiu mesmo mas acho que como ele já votou ele já votou conectou conselheira Anne pois não senhora presidente de fato esse processo além de longo um voto muito bem estruturado muito detalhista muito bem fundamentado me levou muito tempo para mim lê-lo com e pensando e analisando todos os aspectos ali quando eu formei o meu entendimento e fui colocar a minha divergência o conselheiro Brasilino já tinha posto a dele no mesmo sentido especificamente no mesmo item do qual eu iria divergir com a devida vênia ministro José Roberto do voto do senhor exatamente sobre dentro de todo um contexto que foi apresentado e toda uma assim uma boa vontade quer dizer que o desembargador presidente na época teve desmanchar quando teve ciência das irregularidades e tudo mais tomou as providências cabíveis eu estou acompanhando o voto da divergência da conselheira Suzy Cury e consequentemente a que o conselheiro Brasilino apresentou também única e exclusivamente em relação a esse aspecto pedindo venha até a conselheira Brasilino para apresentar os mesmos fundamentos utilizados por ele porque quando eu abri o dele eu disse puxa ele adivinhou o que eu estava pensando e colocou já me poupou um trabalho então eu vou votar divertindo do voto do ministro José Roberto Conselheiro Sérgio Murilo Senhora Presidente a SECAUD reconhece que não se trata de ato de gestão antieconômica seu próprio relator então nesses termos eu peço venha o relator acompanha a divergência pontual o conselheiro Vieira de Meno na verdade nós estamos aqui na interpretação exatamente do que disse a conselheira Ana que é o artigo 97 de seu inciso 7 o dispositivo vem de dizer que havendo descumprimento de comandos legais ou regulamentares de observância obrigatória ou a prática de ato de gestão ilegal e legítimo antieconômico adotará as providências que entenderam cabíveis para sanar tais ocorrências sua excelente eminente relatora as adota e determina inclusive que se abstenha de praticar embora o tribunal já tenha efetivamente adotado todas essas providências no sentido prático mas o inciso 7 como foi entendido pela conselheira Ana talcedo ele impõe ao conselho por sua missão constitucional comunicar ao tribunal de contas da união ou ao ministério ou qualquer outra autoridade competente as irregularidades ou ilegalidades constatadas o que nós temos aqui é o seguinte de fato não houve nenhum ato antieconômico está declarado está provado nos autos que não houve mas quanto ao comando legal houve o pagamento de uma verba com inscrição para o tribunal de servidor de outra unidade de outra entidade de outro órgão público e não do mesmo órgão do mesmo poder judiciário embora não tenha havido prejuízo e embora seja por uma excelente e indispensável providência que era a proteção dos juízes em razão dos riscos que estavam havendo na fronteira eu acho que nós do conselho constitucionalmente com omissão não podemos deixar de notificar agora podemos notificar considerando a fundamentação e o eminente relator esclarece esses aspectos da urgência da excepcionalidade da dificuldade que era em face do risco dos juízes e que embora o conselho entenda que não haja uma irregularidade ele efetivamente comunica para efeito cumprimento de somissão institucional e para o conhecimento do tribunal mas tudo isso foi superado inclusive pela ausência de qualquer prejuízo então eu acho que une as duas coisas e nós também não assumimos um onço porque quanto aos comandos legais efetivamente nós tivemos uma coisa mas a gente sabe que foi com a melhor das intenções por isso eu fazia eu faria esse ajuste oficiaria de acordo com a fundamentação e na fundamentação se me permite o eminente relator o ministro José Roberto faria esse acréscimo de excepcionalidade e do problema que houve na jurisdição esse é meu voto então presidente senhora presidente como relator peço a palavra pois não sim eu eu fico muito tranquilo com esse voto claro respeito e com toda todos os votos já proferidos mas essa manifestação do ministro ministro Vieira de Mello a minha dificuldade foi assumir esse caso em sucessão mas eu não divirjo absolutamente de nada que o ministro Vieira de Mello acabou de falar pessoalmente mas eu tenho essa limitação que me parece processual que eu tive que respeitar mas me disponho perfeitamente a assumir essa fundamentação que acabou de ser externada reconheço que não houve ato antieconômico a intenção foi realmente assegurar uma garantia de trabalho para os senhores magistrados e servidores assim que foi detectado o problema o convênio foi rescindido mas já tinha havido problemas constitucionais ilegais e eu me fico realmente limitado ao comando normativo que acabou de ser bem exposto também pelos que me antecederam pela conselheira Ana e pelo ministro conselheiro Vieira de Mello mas eu me disponho a fazer esse ajuste sem o menor problema poderíamos talvez até acrescentar o encaminhamento de cópia deste acordo e do relatório de auditoria eu já fiz referência aos dois ofícios mas eu mandaria também os dois ofícios da Secretaria de Estado da Justiça e da Secretaria de Estado da Fazenda da Fazenda do Estado do Mato Grosso do Sul acompanhando também a cópia deste acórdão e do parecer da Secaut nesses termos eu faria esse ajuste eu acho que eu não estaria ultrapassando os limites que me foram colocados pelo despacho que me transferiu essa relatoria obrigado isso é P12 então não há divergência em relação o ministro de Mello então fica acompanhando o relator que agrega sim conselheira Ana Paula só um último grão de sal o que eu ia depois da fala do ministro Luiz Felipe sugerir também era que fossem juntados esses documentos em anexo só para nós deixarmos claro aqui no conselho que nós entendemos os esforços desse presidente todos nós pelo menos os conselheiros de regional já fomos presidentes e corrigedores ou corrigedores ou estamos sendo e é uma situação limite é preciso que a 24ª entenda que nós reconhecemos isso como conselho e que o tribunal de contas entenda que não se trata de uma caça às bruxas mas um dever regimental acho que é o voto junto com o ministro Vieira de Mello e o ministro Freire Pimenta nesse sentido de deixar isso muito bem esclarecido sem dúvida concordo conselheiro Augusto César presidente senhores conselheiros vejam o que o ministro agora relatou após o voto do ministro Vieira de Mello está propondo é que nós não denunciemos propriamente nós simplesmente comuniquemos eu penso e estive aqui a analisar a situação porque não me parece que em todos os casos de irregularidade da iniciativa ainda que seja venial nós necessariamente estejamos a comunicar ao tribunal de contas da União a lei 8.443 de 1992 ela se refere ao que seria a conta irregular e no artigo 16 inciso 3 a linha B ela inclui como conta a ser julgada irregular prática de ato de gestão legal e legítimo anti-econômico ou infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil financeira orçamentária operacional ou patrimonial e esse ato é que haveria de ser sempre comunicado ao tribunal de contas mas sempre invariavelmente me parece que antes vigorava a instituição normativa nº 63 do TCU hoje vigora a instituição normativa nº 84 2020 e no artigo 21 da instituição normativa no inciso 3 consta sobre essa necessidade de comunicação ao tribunal de contas da União que essa comunicação deve dar-se acerca de quaisquer indícios de irregularidades que individualmente ou em conjunto e aí me parece que tem uma parte de maior interesse indícios de irregularidades que individualmente ou em conjunto sejam materialmente relevantes ou que apresentem risco de impacto relevante na gestão decorrente de atos omissíveis praticados por integrante do rol de responsáveis ou por eventual responsável relacionado ao caso de delegação então eu acho que é possível sim um juízo de relevância com base no artigo 21 inciso 3 da instrução normativa 84 2020 e eu me invado da instrução normativa do TCU porque assim também agiu o ministro Brito Pereira ao apreciar o tempo e aí eu tenho dois aspectos presidente que de alguma forma me conduzem nesse julgamento o primeiro aspecto é que nós teríamos um julgamento a prevalecer o entendimento a divergência do conselheiro brasileiro nós teríamos um julgamento uma decisão em que o fragmento a parte vencida dessa decisão é a parte em que se nega essa comunicação essa possibilidade de comunicação do TCU eu não vejo essa negativa de comunicação do TCU como algo que deva por prudência ficar na parte vencida de uma decisão qualquer do conselho superior da justiça do trabalho um segundo aspecto é que ainda que eu entenda e entendo que esse juízo de relevância poderia ser negativo na situação presente porque o que chamou a atenção do ministro Pereira e do ministro Maurício quando encaminhara no sentido da comunicação do TCU o que chamou a atenção foi o prejuízo que estaria causando aos cofres da fazenda estadual e isso já está completamente afastado esse ponto já estaria superado porque afinal a secretaria da fazenda como postulava na época o ministro Pedro Pereira já se manifestou dizendo que prejuízo algum há agora se nós não vamos simplesmente nós não vamos denunciar porque compreendemos que não houve mesmo uma fé e que não houve prejuízo enfim houve uma mera irregularidade administrativa e uma parte significativa do nosso conselho está entendendo que ainda assim há alguma relevância eu penso que a gente pode mesmo encaminhar ao TCU para que ele proceda esse juízo de relevância e assim nós não teríamos uma decisão do conselho superior em que ficaria vencida a comunicação do TCU esse arremate é que me me faz mais preocupado do que propriamente a decisão em si então eu acompanho a posição externada pelo ministro Vieira de Melo Feire mas fazendo essas modestíssimas achegas eu penso que o juízo de relevância é possível com base na instituição normativa 84 2020 do Tribunal de Contas da União nesse caso se houve quem entendesse entendesse com justiosas razões com justiosas razões que relevância havia o caminho no sentido que apenas se comunica ao TCU para que ele compartilhe ou não conosco essa mesma percepção então eu Presidente sim eu não teria então diante desses argumentos do ministro Augusto César receio de refluir da posição e acompanhar a indicação dos ofícios certo então eu eu proclamo que o conselho por por unanimidade né homologou parcialmente o relatório final da auditoria vencidos parcialmente os conselheiros Suzy Cury Brasilino Ramos Anne Floriane e Ana Paula não ah não Ana Paula não Anne Floriane e Anne Nojosa perdão eu tô ficando louca é muito cansado vencidos o por parcialmente então os conselheiros Suzy Cury Brasilino Ramos e Anne Inojosa que dispensavam a remessa de cópia da decisão e do relatório de auditoria ao Tribunal de Contas da União consideradas já as providências determinadas no voto e o conselheiro Brasilino junta voto voto parcialmente divergente já está no sistema ao qual adere os que lhe acompanharam eu consulto se e algum dos conselheiros deseja também juntar voto senhora presidente antes disso se me for permitido eu peço duas providências em primeiro lugar eu peço as notas degravadas justamente para incorporar essa fundamentação que agora foi bem exposta pelos ministros conselheiros Ana Paula Vieira de Mello e Augusto César vou incorporar com maior prazer e com maior convicção fico muito feliz pelo julgamento colegiado nesse termos agora o desembargador e o conselheiro Sérgio Muri também acompanhou eu peço apenas por favor que acrescente ao dispositivo daí a minha intervenção é que o acréscimo nos seguintes termos se for me for permitido quanto aos ofícios os ofícios da Secretaria de Estado eu colocaria o seguinte bem como para oficiar o Tribunal de Contas da União encaminhando cópia deste acordo e do relatório da auditoria conforme proposto pela CECAL de CSJT como é no dispositivo eu vou falar agora posso falar? Pode e esse vai ser editado a proclamação pode falar bem como do ofício número 279 Gabi Sejusp depois eu passo para a doutora Carolina Sejusp de 8 de 2 de 2019 do Secretário de Estado da Justiça e Segurança Pública do Governo do Estado do Mato Grosso do Sul de Folha 2.444 e do ofício número 975 Gabi Sefaz do Secretário de Estado da Fazenda do Estado do Mato Grosso do Sul de Folha 2454 é um acréscimo ao dispositivo posso mandar para a doutora Carolina em seguida sim, sim fica fica acrescido ao dispositivo a Aline agora é editada aqui pelo relator pois não obrigado e notas degravadas a sua excelência e não havendo outras matérias para julgamento eu agradeço o trabalho de todos desejo que ministra Maria Cristina sim eu poderia falar rapidamente pois não bem rápido pois não eu gostaria de agradecer externar a alegria e a honra de retornar a este conselho bem como agradecer a Deus por mais esta oportunidade e todas as pessoas que tornaram este retorno possível e dizer que me empenharei durante este mandato comprometendo dar o meu melhor em prol de toda a justiça do trabalho observando as peculiaridades regionais especialmente da região a qual represento o norte o Brasil é um país de dimensões continentais e naturalmente com significativas diferenças entre as regiões que o compõem e em sintonia com esta característica este conselho superior diferentemente dos demais conselhos superiores tem uma marca que o distingue sensivelmente que consiste no fato de contar com representantes de todas as regiões deste vasto país o que enaltece consideravelmente o caráter democrático e participativo deste órgão a região que me projetou a este conselho fica encrustada na Amazônia e orgulha-se dentre outras coisas das riquezas que vêm de suas matas e florestas tanto que este fato encontra-se inserido em seus respectivos íons destacando resumidamente Acre que este sol a brilhar soberano sobre as matas que eu venho com amor Amazonas lutando a floresta pela vida que vibra em seus ramos Rondônia aqui toda a vida se engalana de beleza tropical nossos lábios nossos rios nossas lutas nossas matas tudo enfim Parar salve o terra de ricas florestas fecundadas ao sol do Equador e parafraseando o padre Fábio de Melo na música Eu Sou de Lá apresenta as características da minha região quando diz assim Eu sou de Lá onde o Brasil verdeja a alma e o rio é mar Eu sou de Lá terra morena que eu amo tanto meu Acre Amapá Amazonas Pará Rondônia e Roraima Eu sou de Lá onde as Marias são Marias pelo céu e as Nazarés são germinadas pela fé que irá gravada em cada filho que nascer Eu sou de Lá se me permitem já lhe digo quem sou eu filha de tribos índia negra Luiz Ibreu Marajoara sou cabocla assim sou eu Muito obrigada senhora presidente Muito bem Muito bem Presidente eu então me permita Augusto César Sim É muito breve eu quero que as últimas palavras sejam a desembargadora Maria César Inês Eu só quero dizer que foi uma honra ter participado do Conselho Superior de Trabalho nesses dois anos que eu posso afirmar hoje que conheço um pouco mais da Justiça do Trabalho só isso justificaria na minha perspectiva pessoal minha presença aqui nesse BR Muito obrigado Eu fiz questão ainda não participando do julgamento para ter o gosto de encerrar esta sessão com tantos com tantos motivos aqui tantos registros tantas celebrações e desejar e desejar a todos um mês de julho com para os que vão usufruir férias com ótimo descanso e aqueles que continuarão trabalhando com a perspectiva de que se Deus quiser estaremos em agosto todos aqui reunidos aqueles que os que permaneceram estaremos aqui reunidos prosseguindo o nosso trabalho Senhora Presidente Pois não Conselheiro Brasilino pela ordem rapidamente sei do adiantado da hora prometo não tomar mais o tempo de vossas excelências teria algo muito mais não tão poético quanto a nossa querida desembargadora e conselheira César Inês minha querida amiga mas apenas de uma forma sintética agradecer a acolhida que tive nesse agregio conselho aqui estou antes de mais nada para colaborar observadas as minhas limitações e para me portar sempre no sentido de buscarmos aquilo que há aquilo de melhor para a sociedade para a justiça do trabalho e principalmente para o jurisdicionado da justiça do trabalho então essa será a minha postura sempre aqui no sentido colaborativo e também saudar aqui o juiz Luiz Colucci não tive oportunidade de fazê-lo antes nosso presidente da Anamatra saudar também presidente o doutor Alberto Bastos Balazeiro procurador geral do trabalho por enquanto daqui a alguns dias com certeza sua excelência estará a brilhantar o quadro de ministros do Egrégio Tribunal Superior do Trabalho e sei que o fará da mesma forma da mesma forma como sempre se portou no Ministério Público do Trabalho com sabedoria com dedicação e com extrema competência parabenizo sua excelência pela indicação à Corte Suprema Trabalhista do nosso país e por último não obstante não fazer parte antes de hoje desse Egrégio Conselho agradecer aos ministros Augusto César ao meu dileto professor ministro e conselheiro José Roberto Pimenta e a conselheira Ana Paula Talceda também embargadora Ana Paula Talceda e hoje não hoje mas talvez seja a última sessão que suas excelências estejam a participar saudar agradecer dizer que certamente a justiça do trabalho e esse Egrégio Conselho tem um preito de gratidão com suas excelências é isso presidente muito obrigado a todas e todos e tenhamos uma boa tarde o conselheiro Vieira de Mello presidente eu queria dar uma palavrinha porque eu estive fora nesse período primeiro cumprimentar a vossa excelência terminamos aqui um semestre iniciamos uma etapa de transição para o segundo semestre e diante de todas as dificuldades conseguimos coacionar com muito diálogo com muita colaboração e chegamos a bom termo em todas as nossas atividades hoje foi um exemplo de um trabalho de construção de um trabalho de diálogo de um trabalho de entendimento coordenado por vossa excelência o que nos permitiu fechar esse semestre com a consciência tranquila e pronto já para os próximos desafios mas para despedir dos conselheiros ministros ministro Augusto César e Zé Roberto e Ana Talcedo ministro Augusto César e Zé Roberto não vou falar tanto que a gente vai encontrar daqui a pouco num SDI da vida dessa que vai ser bem rapidinho então fica aqui o nosso agradecimento pela colaboração dos colegas a possibilidade de dialogar que tivemos e hoje sobretudo muito e em especial para a conselheira Ana Talceda que é uma amiga espiritual que eu adquiri nessa caminhada que eu tenho uma profunda admiração e um profundo respeito que tenha uma trajetória de luz no Tribunal do Espírito Santo e agradecemos muito e eu particularmente a parceria com vossa excelência muito sucesso continue brilhando com a sua inteligência e com a sua coragem na condução da justiça do trabalho muito obrigado então presidente por essas palavrinhas porque eu acho que hoje terminamos em festa depois de muita luta mas terminamos em festa ao presidente Coluz que não ficou tão satisfeito mas também foi agraciado nessa condução então era essa a palavra final de encerramento presidente que gostaria de manifestar senhora presidente desculpa eu não quero tomar o tempo também mas eu fui mencionado eu quero saudar especialmente o desenvolvador brasileiro que foi meu aluno no mestrado lá na PUC de Minas Gerais foi meu orientando fez uma obra brilhante uma dissertação do mestrado sobre duração razoável do processo importante importante obra que acrescentou ao conhecimento doutrinário a respeito da matéria e saudar também o presidente da Anamatra que aqui está sempre presente combativo na defesa dos interesses legítimos da magistratura do trabalho brasileira e cumprimentar especialmente vossa excelência o ministro Vieira de Mello ministro Aloysio que está ausente a administração que nesse momento tão difícil tem desempenhado uma função extraordinária tem tido um desempenho extraordinário temos muita sorte de contar com vossas excelências à frente do nosso tribunal e eu faço questão por uma questão de justiça de homenageá-los e agradecer a vossas excelências pelo esforço pela competência pelo comprometimento em prol da nossa instituição e desejar a vossas excelências também para quem tirar férias um bom descanso para quem continuar um bom trabalho é isso um abraço um abraço a todos parabéns ministra Petrú parabéns parabéns obrigada ministra Petrú parabéns tudo bom boas férias a todos obrigada